Gente, olha só que espetáculo, que maravilha. Um evento maravilhoso que aconteceu aqui na casa de Márcia Lima, que é o lançamento das joias da Esther e da Leia Nigri, do Rio de Janeiro, que o Tiago trouxe especialmente aqui para vocês, na casa de Márcia Lima. Esther, quanto tempo de joias? De joalheria. Eu, a Leia, tenho 44 anos, vou fazer 45 já. De joalheria? É, de joalheria. Gente, que espetáculo! E a minha filha já tem 20... Já tem uns 20 anos. É, acho que tem até mais um pouquinho. É, uns 20, 22, por aí. Olha, caso vocês queiram peças exclusivas, fantásticas e, como se diz, dignas de príncipes, princesas e reis, podem procurar essas joalheiras, porque são pessoas de confiança, que o Tiago trouxe aqui à Brasília e apresentaram um trabalho maravilhoso aqui na casa da Márcia Lima. Qual o telefone de vocês? Rio de Janeiro, né? 021-2522-1824. E tem meu celular também, que é 9418-1836. Ah, e-mail? Qual o e-mail? leianigre.com.br Olha, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essas joias fantásticas, lindas e esplendorosas que estão sendo apresentadas, olha só. Entre em contato com elas que vocês garantem... Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Paulo Melo, para a revista PSBP.